E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e com o tempo de verão em pleno outono, mais um dia de muito calor. Temperaturas acima dos 30 graus no litoral, na capital e no interior paulista. Fim de semana com muito aproveitamento, muito sol, calor. Voltam aquelas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas próprias que acontecem no verão. No outono também com esse calorão. Sábado quente e domingo mais ainda. 32 a 33 graus no domingo. Anunciando aí também, antecedendo a chegada de uma frente fria que passa pelo Oceano Atlântico. Mas que vai interferir um pouco sobre o continente e principalmente o litoral. Mas o fim de semana de aproveitamento e muito calor. Não esqueça um bom filtro solar, tá bom? Grande abraço! O Homem do Tempo